Pensar em que, pelo amor de Deus? Ele não pode tirar umas férias e passar uma semana com as filhas dele? No final a gente é que nem ele. Egoísta, vingativa e gananciosa. E outras coisas ruins. Eu já tô aqui. Marcos, a internet caiu. Comece o trabalho. Eu já te disse que tudo que ela está fazendo é para o nosso bem. Você não pensa nisso, né? Gente, sério. Eu tento o máximo manter vocês na minha vida. Eu sei que a amizade de vocês é verdadeira. Mas, tá na hora de eu ir pra casa. Que antes que me se descubra que eu saí. Eu tenho isso aqui, realmente vai dar certo. Super certo. Por que não daria? Tá escutando isso? Meu Deus, é a Eva. Tive uma ideia. E se a gente subisse um lugar bem alto e bem próximo? E se a gente subisse um lugar bem alto e bem próximo? E aí E aí E aí E aí Bons sonhos, meu anjinho.